É isso aí, estamos de volta galera e já direto pro jogo, né, direto dentro do servidor aqui, mapa da Train, o jogo é a Vanguard contra Flipside, esse jogo é oferecido a você pela Gamers Club, a casa do Spraybon e PCZ, dessa partida, uma das equipes vai ser eliminada aqui, né, da competição. É isso aí, XRM, bom, depois a gente vai falar um pouco sobre os Vets, mas a gente agora vai conseguir ver esse Round Pistol, né, vamos dar uma olhada como é que vai acontecer, o domínio ali da Casa Branca do Gaulet já foi feito por parte dos terroristas, enquanto aqui do fundo o Dimasek vai rolar alguma pressão em cima dele. Mapa da Train, muito interessante, né, Flipside tem bons resultados nesse mapa e a gente já já discute um pouquinho mais, Cizer já pegou essa primeira eliminação. É, o Cizer aí na equipe da Flipside, né, ele que ficou mais conhecido lá atuando pela Natus Vincere, vem agora com a sua nova equipe e já confirma então essa primeira kill no Round. Vamos ver o Buster, ele que foi um dos destaques até agora da Vanguard na competição, né, tudo bem que eles perderam as duas partidas, mas foi o jogador aí que mais se destacou na soma dos dois confrontos. Vamos ver, essa entrada parece que vai ser lá pra B, o Jamie fica ali buscando informação pelo Gaulet e tem também o Quicket que já percebe ali a companhia, acerta essa balaça pra cima do Markeloff, tem ali o Elander chegando por cima, olha só a defesa da Vanguard, muito bem postada e acertando os disparos, mas ali surpreende, o Wordedit aparece, traz pro 3 contra 2, a C4 foi plantada, é ele e o Blade aqui pra tentar ainda acreditar nesse pistol, são dois jogadores muito viados, o Jamie é quem tinha ali 32 de vida, agora o Krizen aparece pra fechar a conta e o ponto é da Vanguard, 1 a 0, sai na frente do lado do CT aí, podemos falar aí dos vetos então, né, BCZ? Isso aí, o Flipside tirou o mapa da Inferno e da Cache, Inferno inclusive que a gente conseguiu ver, né, algumas atuações do Flipside nos últimos tempos, a Vanguard tirou Nuke e Cobblestone e aí Overpass também tirado por eles, no final das contas Flipside tinha escolha entre Train e Mirage, Mirage que a Vanguard chegou a jogar, não foi? Jogou duas Mirages no caso. Exato, e aí no final das contas Flipside falou, entre Mirage e Train, vamos na Train, Mirage, vocês já mostraram muito serviço, na verdade não tanto assim, né, porque eles perderam os dois confrontos, mas é isso aí, então o mapa da Train foi escolhido, XRM. É interessante que a Vanguard vetou os dois mapas que a Flipside jogou, né, Coverpass e Cubble, e a Flipside vetou justamente o mapa que a Vanguard jogou, então ninguém tá querendo usar estudos de demos nem nada do tipo pra tentar vencer, o Kickert fez o avanço ali no Gaules rápido, mas o Blade aparece ali pelo bebaixo pra fazer a troca, o Waylander já recupera uma UMP pra trabalhar o Buster, lá do fundo, lá do paredão, time 4x4, solta o spray, encaixa o HS, AC4, foi plantado o Buster, leva mais um, quem sabe o terceiro, mas é o Jamie, quem confirma a última kill, o ponto é da Vanguard mais uma vez, 2x0 no placar, e ó, só informação aqui, o time é do Cazaquistão, né, mas o Jamie aí, que fez essa última kill, é o único jogador que não é Cazaquistão, Cazaque, né, no caso, ele é russo, muito bom, muito legal, você sabia que quem nasceu no Cazaquistão é Cazaque? Não sabia, não é mesmo? É, não sabia, é, em Portugal eles falam Cazaquistanês, mas aqui no Brasil é Cazaque. Você pesquisou isso? Claro que eu pesquisei, cara, você acha que eu venho despreparado pra transmissão, Buster? Ô, louco, aí sim, ainda soltou umas farpas ao vivo. Vamos ver agora, round armado por parte da equipe do Flipside, enquanto a Vanguard também vem muito bem armada, mas obviamente, né, eles conseguiram garantir os dois primeiros pontos, então a Vanguard bem armada é uma consequência. A única coisa é que eles têm uma UMP e uma MP9, é isso, no Kickert? Tá jogando ali por um site da B, o... Não, peraí. O Kickert tá o número 4. Ah tá, você tá falando da B, eu falei, caramba, cara... Não, é que ele tava jogando pra B nos outros houses, esse aqui ele tava pro fundo. Vulgou meu cérebro, é isso, o Kickert tá ali pelo fundo, Buster, aqui no Olof. Cara, tá pro fundo, você não tá nem sabendo esse DRM, tá ruim mesmo, hein. Ninguém tá controlando ali a entrada pelo fundo, vamo lá. Vamo ver aqui o que o Kickert consegue aprontar por aqui, o Buster vai querer subir ali no vagão azul. E o Kickert preparando essa incendiária pra essa possível entrada realmente pelo fundo. O Ordeidit cravado ali de AWP, vem a Smoke pra bloquear a visão de quem está ali pelo bombe. E o Kickert de MP9 vai ter que se virar, mas ele já começa a recuar, e a C4 que tá ali com o Blade muito lesionado com 17 de vida, começa uma rotação lá pra B, hein. Então é o Jamie quem vai ter que se virar, ele gasta uma incendiária ali pro Videncial. Acerta o disparo de AWP pra cima do Weylander e sai na frente então a equipe da Vanguard aqui nesse primeiro armado da partida. Vamo ver como é que ele se defende agora. Tá sozinho ainda lá pela B, ninguém chegando por enquanto pra ajudar. Vem chegando agora sim o Kickert pela ligação. O Jamie acerta ali, não, na verdade não acertou não. O Blade já tava meado, agora sim acerta o disparo pra cima do Markeloth. O Blade continua avançando e é finalizado pelo Jamie, que confirma 3 eliminações e 3x0 no placar. É isso aí, XRM. De AWP, Jamie jogou muito bem. A gente não vê ele aparecendo tanto nos outros mapas que ele acabou jogando. Você falou, né? Foi mais ali o Buster de destaque e também o Kickert. Agora o Jamie faz um bom trabalho, o primeiro armado você falou que era muito importante, concordo plenamente. E aqui o Flipside vai vir só com pistolinhas. Uma coisa que eu gosto desse round assim, né? Quando você tá jogando na Train principalmente, é a utilização da Scout. A gente sempre comenta sobre a característica do mapa da Train, né? De formar corredores com esses vagões. Então talvez uma Scout seria interessante num tipo de round desse pra você taguear alguns jogadores e aí finalizar eles com uma P250 ou qualquer outra pistola. E olha só o avanço aqui já do meu dedo. De mais o Buster. Sobe ali novamente no baguão azul. Não perdoa, né? Já confirma então essa first kill. A equipe da Flipside vem pra um round muito complicado. E o Kickert dessa vez é quem tá lá na B, como o BCZ tinha antecipado. Joga também no final do mapa. Solta o Spray, leva o primeiro. O segundo tá longe, mas o Spray é bom. O Spray encaixa. A C4 foi plantada. Tem o Blade ali dentro do Bomb. Com ela. E chegando nas costas. O CIS é demais. O Buster, meu amigo, tá muito ligado na possibilidade. A Vangar confirma o quarto ponto sem perder nenhum jogador. E a economia vai ficando cada vez mais sólida aqui pro lado do CT. É isso aí, XRM. Agora a economia sólida pro lado do CT. Rounds importantes, né? Mais de 6K ali na grande maioria dos jogadores. Então é interessante isso. Até por uma característica do mapa da Train, né? De você sempre precisar bastante da WP, né? E também de M4 e bombas no Bombside da B. No qual, na equipe da SK, principalmente o Taco, faz uma ótima função de solo bom. Vamos ver a equipe do Flipside, sim, com a casa 47. Não querendo aproveitar tanto a formação e a estrutura do mapa da Train, né? Com os seus vagões, mas sim querendo jogar talvez um pouco mais agressivo pela escada. Fizeram barulho na escada e o Buster ouviu, hein? O Wizen também pode ter companhia ali pelo Bombeá. Tá rolando a entrada pela ligação. Vamos ver se o Buster vai querer avançar pra pegar os jogadores de copas. Ele pode aproveitar demais. Pega já o Wailander. Olha só o Buster levando também ali o último jogador. O ponto mais uma vez da Vanguard. E o Buster mais uma vez fazendo estrago. Sabe quem que ele me lembrou jogando agora assim, desse jeito? O Kaique, cara, da Team 1, que ele jogava pela Team 1, né? O cara tá um monstro, né? Agora tá ainda na Team 1 o Kaique, né? Mas jogar assim, soltinho igual arroz, avançar. Como esquecer de um campeonato que a gente tava fazendo do Kaique, que ele pegou pé-queda de AWP na Cobblestone. Subiu no pé da queda. Saiu correndo. Saiu correndo em CT, isso, né? Obviamente. Avançou e matou 3 TRs no Lof, cara. Então, é esse estilo de jogo do Buster. Tem que jogar soltinho mesmo. E o Flipside, ó. Entrega pontos importantes, XRM. É, então. O mapa da Trank é muito favorável pro lado do CT, né? Diga-se de passagem. É, talvez o mais unilateral dos mapas, né? Você diria, BCZ? Acho que sim. Acho que sim, acho que sim. Talvez Overpass estaria ali, mas não tanto. Nucky, mas... O problema da Nucky é que a gente vê tão pouco sendo jogada, né? Que não devia nem estar na rotação oficial. Essa que é a verdade, né? É, cara. Saudades da Dust2 na rotação oficial, né? Nossa, eu tô com saudades, cara. Tinha muito saudades da Inferno. Mas na Dust2 saiu, até fiquei feliz, principalmente pro SK, que tava numa situação que, às vezes, ganhava, às vezes, perdia. Não tinha uma Dust2 tão sólida, né? Então, pra eles foi bom. Quando eles começaram a se encontrar na Dust2, tiraram da rotação, né? No final das contas, eu tô com saudade da D2, sim. É isso. Vamos lá. Abrir aquele fone com vontade, sempre bom. É verdade. Mas eu... Meu mapa preferido é esse aqui da Trank, cara. Gosto muito de jogar uma Trankzinha. Nossa, eu odeio jogar Trank, cara. Você tem que saber muito os pixels. Pra você saber onde você tá mirando, onde você tá exposto. É um mapa muito difícil de você jogar. É só o Buster, mais uma vez, indo pra cima! E leva também o WorldEdit. Sensacional que tá jogando o Buster aqui. Não é brincadeira, o Kryzen. Se defende muito bem ali do avanço do Waylander. Pela queda, pela... Pelo bombeiro. Pela queda é bom. Vamos lá. Seized. De olho ali no Crickert. Toma! Ali na cara. Essa incendiária. Mas ele acaba levando... Agora sim. Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu ia falar que ele nem tava levando tanto dano. Acho que ele também pensou isso, né? A Molotov bugou e atravessou. Mas não. Acabou virando churrasquinho. E a Vanguard agora 6x0 no placar. A Flipside deve vir pra mais um pistolete aí, né? Alguma coisa do tipo. É, JRM. Bom, muitos provavelmente estavam achando que esse jogo seria bem disputado, né? A Vanguard começando muito bem. 6x0 pra eles. Eu pensei que o Flipside estaria um pouco mais sólido, viu? Pra ser bem sincero. Mas, por enquanto, a Vanguard vai dominando. E, galera, a gente vai lembrando pra vocês também, né? Que daqui a pouquinho nós teremos Mouse Sports e Cloud9 jogaço. Acho que esse aí todo mundo tem que ver. Então, já chamo seus amigos pra vir. Essa foi a nossa transmissão. Meu Deus, olha o que o Buster vai fazendo. Ainda cego quase. Leva o segundo. Mas a entrada agora é boa pra equipe da Flipside. Nas pistolas vão surpreendendo. Mas a vantagem fica novamente pra equipe da Vanguard. Mas olha só o Elander, hein? Marotando demais. O Cisnes foi eliminado. Agora é só com ele. Mas não deu. O Quickert tava esperto. Olha pra um lado, olha pro outro. Leva os dois. E o 7x0 no placar agora a Vanguard. Uma partida bem acelerada, por enquanto. E o Buster, meu amigo. 11x1, sendo que tem dois jogadores. Tem o Jamie ali, que não é o James Bond, mas tá 7x0x0. É, rapaz. Tá complicado. E o Elander ali, né? Por parte da equipe do Flipside, tá ali no 0x0x7. 0x1x7, no caso. 0x1x7, é. É, mas não é. Pra ser agente secreto, pra ser azeite secreto, BCZ. Azeite. Azeite, como você mesmo falou, tem que ser 0x0x7. Se tiver uma assistência, já... Cara, eu sei que quando eu voltei de férias agora, né? Fui jogar umas partidas de ZRM. Tava parecendo o Ronaldinho Gaúcho. Só dava assistência nessa coisa. Pro cair de 7x0, rapaz, tá uma foda. Entendo. Entendo como é que é o Elander. Eu entendo. Olha só, hein, Jamie. Leva a pior ali. Leva prejuízo nesse confronto pelo fundo. Vamos ver o Chris, hein? Que quer avançar aqui novamente pelo bombeiro. Tem jogador ali por cima da escada. E tá rolando entrada também pelo fundo ali da flipside. Mas o Dimacique também tá buscando informação pela ligação. O problema é que, realmente, eles abdicam ali do domínio do fundo. É o Dimacique quem tá olhando essa posição, mas agora a África meio desprotegida, né? O Dimacique... E o Chris ainda consegue levar o jogador ali pela escada, pelo bombeiro. E agora um 5 contra 4. Mas olha só a vida do Jamie e do Krizen. Agora sim, o Krizen foi finalizado. O Jamie é quem tá olhando ali a passagem do fundo na direção da base CT. O Elander se encaminhando pra B, onde tem aqui o Quirkert também meio avançado. E pode surpreender. Vamos ver o Dimacique. Pode ser pego de costas. O Elander vai fazendo a entrada. O Dimacique agora. Tem que tomar cuidado porque o Wordedit tá cravado ali. Se ele der a cara. O Quirkert vai descer ali pelo bombeiro. Tem o Elander por baixo, esperto. E aí o Buster não acerta o disparo. Não acerta a arrastada. O Jamie com 16 de vida. Já não tem mais o que fazer. É 7 a 1 nosso de cada dia. 7 e 1, manito. A Flipside pontua pela primeira vez aqui no confronto. É, mas demorou pra começar a pontuar. XRM, nos últimos 3 meses a gente pôde acompanhar o Flipside jogando 4 vezes o mapa da Trim. Dessas 4 vezes, 2 vitórias, 2 derrotas. E, né? Então ficar aí no meio termo, em cima do muro. Agora, falando um pouco sobre a equipe do Avangar, cara. Eles jogaram o mapa da Trim um pouquinho mais. Jogaram 7... Na verdade... Nossa. Jogaram, na verdade, 7 vezes com 4 vitórias e 3 derrotas. 57% de aproveitamento. Então aí, 57% de aproveitamento contra 50% de aproveitamento. É isso. Então as duas equipes parecidas aí. É, mas aí, né? O pessoal acabou de jogar um pouquinho mais. Vamos ver. Esse ET1 no Manito é agora difícil, né? Pra equipe do Flipside manter esse tipo de jogo, né? Porque assim, vamos pro site da Axis, né? Realmente sempre fala aí pro pessoal que tá acompanhando as transmissões e tudo mais. Que ele pode ser abordado por 3 regiões distintas, né? A ligação TR, a região do fundo e também a região ali do bombeiro. Só que o grande problema é que se você não tem essas regiões abordadas meio que simultaneamente. Você acaba não deixando os CTs tão confusos assim, né? Então você tem que dar pressão ali no fundo, enquanto você vai também atrapalhando ali na ligação e na escada já dominando por ali. Então, pra você ser um lado TR efetivo, você tem que saber jogar muito bem nessas entradas do Bombe Site da A. Uma coisa que o Flipside não tá conseguindo fazer. O Buster tá conseguindo anular muito bem. Olha só, entrada vai acontecer. O Waylander entra mesmo cego. Consegue. Ali na verdade foi o Seized quem finalizou. Vamos ver o Blade pra cima do Jamie, mas na curta distância solta o disparo de AWP. O Seized consegue levar mais um. O Waylander leva o dele agora. Vai ficando na vantagem. É só o Buster. Ele pega o primeiro, mas agora fica num 1x3. Situação complicadíssima pra ele. Não sei se já não valeria a pena tentar salvar essa AWP, né? Vamos ver como é que tá a economia. Ainda tem uma galerinha ali com a grana alta nos cofres. Mas mesmo assim eu imagino que ele só vai buscar de repente uma kill e tentar recuar. É, e aparentemente já vai ter um timeout aí pra confessar um pouco a equipe da Vanguard, como você falou, né? Não tem tanto financeiro assim. Deve ser o último armado antes. Ah, eu acredito que eles devem ter mais um armado completo. Talvez mais um até, vai? Mas mesmo assim difícil. Tem dois caras com 10k e um com 8, né? Depende também o que o Buster conseguir salvar a AWP. É, vai fazer toda a diferença. Já vai conseguir no final das contas. Então, talvez tenha ainda dois armados. A equipe do Vanguard, como o XRM falou muito bem. O problema, né, XRM, é que agora o Flipside começou a explorar o meio direitinho, né? Então, interessante pra eles conseguir trabalhar essa região ali. Escada, principalmente, ligação simultaneamente, né? Tem que trabalhar. É isso. Vamos ver, então. Pause aí, pedido justamente pela equipe da Vanguard. Eles que fizeram 7 rounds na sequência, mas a Flipside encontrou aí esse caminho. Essa falha, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que nem foi falha, viu, XRM? Porque o Buster, ele tava jogando muito agressivo, o Cachorro Louco ali na região da B e também até no próprio site da A. E agora a gente deu pra ver que ele deu uma acalmada, né, cara? Então, acho que isso também deixou o Flipside um pouquinho mais confortável. Como você falou, né? Essas duas equipes estão 0x2 no campeonato. Quem perder está fora, eliminado. Quem conseguir a sua vitória ainda consegue lutar amanhã na segunda-feira, né? Aí, pro seu lugar ao sol. Tendo que amanhã a gente tem 9 jogos ao invés de 8, como tivemos hoje e nos outros dias. E aí, onde é que já tá o Seized aqui, hein? Avançou ali pelo Olof. O Demacique vai ter companhia. O Seized muito cego. O Buster busca a primeira aqui. O Seized quase levou o seu companheiro. Demacique vai tentando marotar. Olha só, Waylander avançado. O Crizen, mesmo meado, consegue levar o Seized. Mas a vantagem é da equipe da Flipside. 3 contra 2 agora. Vamos ver como é que trabalha para garantir esse plant. Rolou uma troca. E agora o Jamie tá sozinho no mundo. Parece que os jogadores já sabem... Como é que ele não tá tomando dano dessa Molotov por ali? Ainda consegue sobreviver. 73 de vida. A C4 foi plantada. E o Worldedit vence o duelo ali da WP. Confirma o terceiro pontinho da Flipside. 7x3 agora. 7x3, XRM. Agora é a hora da equipe do Avantgarde tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eles estavam dando tão... Estava dando tão certo, viu, o XRM. Esses rounds mais rápidos agora. Eles estão tentando jogar de uma maneira um pouquinho diferente. E não vai encaixando com perfeição. Vamos ver. Flipside parece que encontrou pontos de fraqueza nessa defesa do Avantgarde e vai dando certo. É isso. Vamos ver então. O Quickert ameaçou um avanço. O Grizzing já fica posicionado ali na região do bombeiro, né. Tá sempre defendendo aquela região. Quickert joga muito bem, viu, nesse Bombside. Tô gostando muito do que a gente tá vendo até agora. Só bem encostado. Mas só porque você falou... Zicou demais. O Jamie também errou um disparo que parecia difícil de errar. E agora o bombe B completamente dominado. Vai ficar complicado num 5 contra 3. C4 também já plantada a Vanguard. A economia agora já não tá tão boa. Agora é hora realmente de pensar em salvar essas três armas. Pra ter mais um armado no próximo round. O Grizzing foi buscar ali o Markedloff. E agora os três jogadores da Vanguard lá próximos da base TR. Dois pelo fundo. O Grizzing bem ali na base realmente. E os jogadores da Flipside... Que também não tão com aquela grana lá nos cofres, né. Tem ali o World Edition com um pouquinho mais. Mas ainda assim também não é interessante perder mais armamentos aqui. 7 a 4 então o BCZ. A equipe da Flipside vai encontrando aí espaço. Vai encontrando caminho. E contaram também com o vacilo aí, né. Da equipe na defesa justamente do Quirkert que você tava elogiando. É, rapaz. E não só isso, né. Mas também acho que a equipe da Vanguard é uma segurada ali nos avanços. O Buster. Eu tô sentindo ele muito mais passivo nas suas ações. E isso tá deixando com que a Flipside tenha espaço mais pra jogar o seu jogo. do que se preocupar com os outros, né. Então, também tem isso. Resultados positivos pra Flipside. 4 pontos em sequência. É isso, The Hammer? É isso. 4 de sequência. 3 explosões do C4. E olha só o Grizzing. Errou a Flash, mas acaba até ajudando. E agora ele marota aqui na geladeira. Tem jogador chegando pelo bombeiro também. O Quirkert aparece. Olha só o Quirkert pra buscar mais um. Jogador na ligação agora. O Buster pode punir, mas não. O Markelhoff, sozinho. Contra 4, já consegue elevar 2. Vai buscar essa C4. E quem sabe um clutch absurdo aqui. Pra esse jogador renomado, né. Pra esse jogador muito conhecido. Muito nome. Vamos ver o Markelhoff. A experiência é o que não falta. Dimacic ali atrás. Pelo buraco. Mais o Dimacic. Encontra ali a cabeça. Acerta o disparo. Estraga o velório. E o oitavo ponto da Vanguard agora. Voltando a pontuar a partida. E agora o problema é o possível reset econômico pra eles. Né, BCZ? É isso aí. E também a equipe da Flipside pode, né. Tava no 7 e 0. Pode aí, quem sabe, encostar no placar. O 8 e 7. Seria excepcional pra eles. Esse XRM. Excepcional. Vamos ver agora. A equipe do Flipside completamente armada. Tudo que quer e o que não quer. Os AWPs, né. Que geralmente aparecem muito nesse campo. Mas não estão tão importantes assim, né. Concorda comigo? Não tô achando que os AWPs estão fazendo a grande diferença. Acho que os assaltos, principalmente no meio, estavam sendo muito mais impactantes. Verdade, verdade. É um mapa que a gente costuma ressaltar a importância das AWPs. Mas não estão tendo tanto impacto assim, realmente. Vamos ver se isso muda também, né. O Jaime. Travado ali no B1 cima. O Buster aqui em cima também. E o Buster vai dominando ali a ligação. Você vê que ele gasta uma Smoke e uma Incendiária. Já pra garantir ali que não vai ter nenhum TR por enquanto. Naquela região. E aí, por conta disso, quem sabe, eu achei que ele ia recuar lá pro fundo. Na verdade, pra ajudar o Dimacic. E fica os dois jogadores ali de olho no fundo. É, o grande problema desse tipo de utilização dos utilitários. É que os CTs, quando vão ter o bombsite abordado. Você não consegue segurar a entrada dos TRs, né. Então, é uma dominada interessante. Mas, ao mesmo tempo, se ela não acaba sendo efetiva pra nada. Eu não vejo muita... Muito elogio. Muito motivo por elogio. Vamos ver. Jamie, agora é hora dessa Alpe brilhar, hein. Vai vir uma Bang, possivelmente, pra cima dele. Vamos ver. Na verdade, era uma Smoke ali. Do World Edit. Na verdade, era do Waylander ali. Por ali por cima. Agora, Quickert. Dentro do Bomb. São três jogadores na defesa. E a entrada vai acontecendo, Buster. Muito cego. É pego. Quickert. Surpreende. O Spray Bone. Encaixa. Ele leva dois. Traz a vantagem. Quase. Leva o terceiro. O terceiro. Mas o Markelhoff consegue ali por aí. Consegue trazer a igualdade no Merica. Vamos ver o Crizen se aproximando. São três jogadores por ali. Tem um ainda por cima, na verdade. São dois ali no Bomb atrás do Pava. O Crizen é bloqueado ali por uma Smoke. O que permite? Aí o World Edit dá uma recuada. O Markelhoff foi eliminado. E agora, três contra dois. O World Edit ainda cravado ali pelo Bomb. O Crizen vai se aproximando. Acerta o disparo, mas não finaliza. Cai o Waylander. É só o World Edit. É só dar um clique na C4 e esperar a movimentação. O World Edit levou o Jamie. Timasic vai pra cima. Vai ganhando tempo. Tempo finaliza. E o Crizen já estava desarmando com um rirmo ponto. Mais um pra Vangar. Pra impedir o reset econômico. 9x4 no placar. É, rapaz. 9x4 no placar. A equipe da Vangar vai disparando na frente agora. A XRM tem um armado flipside ainda. Pode ser muito efetivo pra eles, né? Ainda tentar fazer esse pontinho. Deixar o Vangar nem com pouco recurso pro último armado. E aí, né? Fazer 2 pontinhos. 9x6 seria ótimo pro flipside. Vamos ver se eles vão conseguir. O Waylander de CZ. O restante ali. 3 a caça 47. O rifle perfeito para o combate. De novo. A flash do Crizen. Pra dominar o governo. Mas ela caiu meio errada. Mas pegou mesmo assim, cara. É, consegue aí já abrir as contagens. Nesse 14º round. O Crizen. Defendendo muito bem por enquanto. Essa região do bombeiro. E olha só o Crizen. Defendendo bem até demais. Leva o jogador na liga. Leva outro ali pela escada. E vai acabando com o round. O Crizen. 46 de vida pra ele por enquanto. Ainda continua dominando essa região da escada. O Wickert vai se juntando ali. Vai se aproximando pela geladeira. Tem jogador na ligação recuado. Que é o Redditch. Vamos ver se ele vai buscar um confronto com essa WP. Ainda continua um pouquinho recuado. Não quer saber de agressivar demais. Encontrou o Jamie. Os dois erram o disparo. E aí o Buster leva o Blade lá na escada. O Redditch agora sim acerta o Mel HS. Um contra quatro. E o Crizen fecha a conta no round. Bota na conta do Crizen. Hein, BCZ? É, jogando muito bem ali na escada. O Crizen que a gente falou na transmissão passada. Que parece aquele japonês, né? Do Super Burnham Casa. Jogou demais agora. Aí o Monstro do Counter Strike 14 frags pra ele. 14,4 a gente tem aí. Realmente, realmente. E olha só, hein? Blade 100% de HS, hein? Monstro. 2,12? 2,12. 23 de ADR. Coitado, tá jogando mal. Tá em segundo ali no frag. Plantador de C4. Exatamente. Vamos lá. Quem não tem, né? Um amigo plantador de C4. Um abraço. Você ia mandar um abraço pra alguém? Manda aí, que eu vou mandar depois. Um abraço pro Beaver. Ah, eu ia mandar um abraço pro meu amigo Maverick. Famoso plantador de C4. Vamos ver. Buster. Dessa vez é ele na defesa aqui no solo bomb da B. Faz uma bug legal. Aqui uma bug interessante pra abrir junto com ela. Levou o Elander que nem estava cego. O Spray encaixa pra cima do Blade também. Já vai fazendo a diferença. Já vai fazendo o estrago. Dois abatos. Vem ali a Molotov pra cima. E aí o Ordenedit. Cravado de scout. Não perdoa. Tem jogador também fazendo a infiltração ali pelo fundo. Que é o Markeloff, hein? Jogando nas costas. Tentando chamar a atenção de uma C4. Vai aparecer. E toma na jaca. Markeloff. Cravado. Não perdoa. Vamos ver. 3x3. Traz de volta o round. A equipe da Flipside. Uma vantagem que pode até favorecer aqui o lado TR. Uma vantagem não. Uma igualdade, né? Que pode favorecer o lado TR. Até porque agora o Quikert abandonou a B. Vamos ver o Crizen aqui pra dar esse combate pra cima do Markeloff. Tem a Smoke ainda que vai bloqueando. A equipe da Flipside, se tivesse dominado, se tivesse entrado pra B, teria dado bom, hein? E agora o Quikert vai pra cima. Já tinha ali visto a posição do Markeloff soltando a granada. O Seized faz a diferença. Mas é eliminado na sequência. É um contra um. E o Jamie vence ali na WP. Leva os dois últimos jogadores. Confirma. 11x4 no placar pra equipe da Vangar. Sensacional. O lado CT muito favorável. E agora a gente vai ter que ver como é que eles trabalham de TR, BC. É, a Vangar fez 7x0. Quatro pontos dos Flipside. 7x4. E aí a Vangar volta a pontuar. E acaba sendo um 11x4, ZRM. Agora o Flipside vai depender muito desse round pistol. A galera da Vangar tá jogando bem demais. A gente tá...